É o que nós acreditamos, é o que nós defendemos, é isso que tá em jogo e é por isso que eu peço ajuda de vocês. Amanhã, 13 horas na Lesbian. Pessoal, eu vou ser muito direto com vocês. Esse é o vídeo mais importante que eu já gravei pro canal. Amanhã, terça-feira, às 13 horas, vai ser votada a cassação do deputado Arthur Duval. O Arthur, como vocês já sabem, soltou aquele áudio indefensável, injustificável. E o que a gente tá pedindo nesse vídeo aqui não é que você passe pano, não é que você defenda o que foi dito. Pelo contrário, que você condene como deve condenar o que ele disse naqueles áudios, mas que defenda a justiça, que defenda uma punição proporcional. Naquela mesma Lesbian, você deve se lembrar, já teve um deputado que assediou, de fato, uma deputada no plenário, bêbado, e ainda assim não foi cassado, sofreu uma suspensão de mandato, que é justamente isso que a gente defende. Que o Arthur seja punido, sim, que seja suspenso, mas que não seja cassado e banido das próximas eleições pelos próximos oito anos. É isso que vai ser votado no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Que o Arthur, por aquele áudio infeliz, tenha uma punição mais dura do que quem cometeu crimes de corrupção, do que quem em 20 anos. Em 20 anos, a Assembleia Legislativa nunca caçou ninguém. O último cassado foi um sujeito que foi pego também num áudio, mas num áudio pedindo propina. Um caso muito diferente, numa gravidade muito maior do que a gente está falando no caso do Arthur. Todo mundo sabe que não é sobre o áudio do Arthur. O processo de cassação é sobre banir da vida pública, um sujeito que fez 10% pela Prefeitura de São Paulo, que fez 500 mil votos para deputado estadual e que representa um risco a interesses exclusos, que representa um risco a interesses daqueles que querem promover aumento, por exemplo, como de fiscais que o Arthur baniu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, expondo que os fiscais estavam doando para a campanha de deputados estaduais e depois, coincidentemente, a Assembleia votava o aumento do salário desses fiscais. É por causa de incômodos como barrar o aumento do auxílio gasolina que o Arthur está sendo cassado. Não se enganem achando que isso daí é só um processo por causa do áudio, que a Assembleia está revoltada. A Assembleia está pouco se lixando, de fato, para o que o Arthur disse. A Assembleia, de fato, liga para o que o Arthur representa. Da mesma maneira como aqui em Brasília, todos os deputados sabem que eu não sou nazista, que eu nunca defendi o nazismo, mas ainda assim, petistas e bolsonaristas protocolaram a minha cassação no Conselho de Ética e o meu processo de cassação está sendo passado na frente de quem foi flagrado com 500 mil de reais em dinheiro vivo, ilegal, de corrupção, mas o meu processo, simplesmente porque o presidente da Câmara não gosta de mim. Da mesma maneira como a Assembleia não gosta do Arthur, está passando o meu processo na frente de quem, de fato, roubou o seu dinheiro, coisa que eu sempre combati no meu mandato, que o Arthur também sempre combateu no mandato dele. Por isso, o que a gente pede é que você esteja na Assembleia Legislativa às 13 horas amanhã para demonstrar o seu apoio ao Arthur, sem hostilizar nenhum deputado estadual, sem hostilizar nenhum membro do Conselho de Ética, apenas defendendo que o Arthur seja punido proporcionalmente, que seja feita justiça, que ele não possa disputar só a próxima eleição, sei lá, em 2030, 2032, por causa de um áudio infeliz, mas sim que ele seja punido na proporção daquilo que ele cometeu, que tenha uma suspensão de 4, 5, 6 meses, nem que ele fique o resto do mandato suspenso, mas banir os seus direitos políticos durante 8 anos, nem a Dilma, que destruiu esse país e sofreu um processo de impeachment, ficou com seus direitos políticos cassados. Agora o Arthur, por causa de um áudio infeliz que não prejudicou em nada, nem o Estado de São Paulo, nem o Brasil, vai ter uma punição maior do que quem cometeu crime de corrupção, de quem cometeu atrocidades muito maiores do que aquele áudio infeliz. Então, mais uma vez, eu reforço. O que eu peço aqui para vocês, que acompanham o MBL, que seguem o nosso trabalho, que acreditam nas nossas ideias e nos nossos valores, não é para passar pano, é para defender punição, que quando um dos nossos erra, deve ser punido sim. Agora, punido proporcionalmente, e não perseguido politicamente, e não perseguido por aquilo que defende pelo que acredita. Deve ser punido por aquilo que foi feito. É isso, gente. A gente precisa mais do que nunca da ajuda de vocês. Isso é uma campanha de cancelamento político, é um instrumento político que está sendo utilizado para perseguir, não eu, não o Arthur, mas o que a gente acredita, o que você acredita, os valores que você votou e quer ver sendo defendidos no parlamento, seja o parlamento na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados. É o que nós acreditamos, é o que nós defendemos. É isso que está em jogo. E é por isso que eu peço a ajuda de vocês. Amanhã, 13 horas na Lesb. A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados